A tentativa no ataque, na verdade, ao prédio do Supremo Tribunal Federal ontem, terminou com um homem morto, após tentar invadir o prédio do STF com explosivos. Antes, esse homem detonou um carro com artefatos no estacionamento da Câmara dos Deputados. Segundo a polícia, ele se aproximou com os explosivos da entrada do STF por volta das 19h30. Ao chegar perto da estátua da Justiça, ele ativou os artefatos. A explosão, ouvida dentro do prédio, ocorreu após o fim da sessão do plenário. O prédio precisou ser evacuado e a Polícia Federal informou que vai abrir um inquérito para apurar as explosões. Ontem à noite, bastante movimentada, uma varredura em prédios da Câmara dos Deputados, do STF, o anexo da Câmara dos Deputados também, o Senado. O próprio Palácio do Planalto também foi alvo dessa varredura para verificar se, de fato, existiam outros explosivos. Inclusive, no momento da explosão, a Câmara dos Deputados estava em votação, o STF também estava com sessão à presença dos ministros que tiveram que deixar o prédio. Então, realmente é um assunto que chamou a atenção na noite desta quarta-feira, que vai repercutir. Principalmente, viu, João Magalhães e Magela, que na minha avaliação demonstram uma falha muito grande da segurança ali da Praça dos Três Poderes. Parece que os episódios do 8 de janeiro não ensinaram muito nas estratégias. Que já foram uma falha, né, no 8 de janeiro. E agora mais uma falha, né, o cidadão se aproximou da entrada do STF com explosivos, colocando em risco, inclusive, a vida de outras pessoas. E terminou detonando esses explosivos na frente do STF, no Estado da Justiça. É porque não tem... Eu acredito assim, cara, que... Como o nosso país não tem muito costume com terrorismo, né, Porque isso aí é um estilo al-Qaeda, né... Um homem-bomba. Um homem-bomba. Né, então nós não estamos acostumados com isso. E acho que a segurança jamais imagina, né, que isso possa acontecer. Mas acontece porque a internet está aí para ensinar, toda hora se vê reportagens com referências desse homem-bomba, esses tipos de ataques, né. Então, tem que estar preparado, tem que estar de olho aberto, joga isso. Exato, não é porque a gente não tem, graças a Deus, essa tradição de ataques a prédios públicos, a autoridades, que a segurança tem que esperar que aconteça para começar a se preparar. Até porque, nesses casos, o que evita é exatamente a prevenção, né, a atuação, a inteligência das forças de segurança. E quando a gente fala dos três poderes, a gente está falando de forças de segurança específicas e altamente capacitadas. Porque, obviamente, são profissionais da Polícia Federal, da própria segurança específica do STF, da Câmara Legislativa, enfim. A gente está falando do que é para ser uma elite, né, da inteligência das forças de segurança. Então, concordo com o Natan que houve ali uma falha. E acredito também que, infelizmente, casos como esse podem vir a se tornar um pouco mais comum, tendo em vista que a gente vem aí numa sequência, né, de há alguns anos, de avanço do radicalismo político, avanço do fanatismo político, juntando isso com algum tipo de problema, né, psicológico, enfim, que também tem aumentado na população, infelizmente a gente pode caminhar, de repente, para um aumento desses casos extremos. Então, é necessário que toda a sociedade, principalmente as forças de segurança, tenham essa capacidade de lidar com esse problema. É, e só para complementar, né, as investigações preliminares, né, apontam de fato que foi um ato isolado. Essa pessoa que é de Santa Catarina, dirigiu até Brasília, com realmente esse objetivo, né, de realizar essas explosões na Praça dos Três Poderes.